Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira desce o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos craques O meio campo é o lugar dos craques O meio campo é o lugar dos craques É uma partida de futebol O meu goleiro é um homem de elástico, os dois zagueiros tem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar, bola na área sem ninguém pra cabiciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante e emocionante é uma partida de futebol Miga, Miga! Lávalo, 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 lávalo. Miga, Miga, Miga!